Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esses dias a imprensa internacional tem apresentado notícias que muitas vezes fica claro que não são notícias de origem genuína a respeito do andamento do sínodo dos bispos. Algumas dessas notícias manifestavam como se houvesse uma verdadeira luta entre grupos que alguns querem chamar progressistas ou conservadores do outro lado, dentro do sínodo dos bispos. Quando quem fica sabendo das coisas por dentro percebe que existe um entendimento muito profundo nas questões essenciais e que o Papa Francisco é este ponto catalisador desta unidade. Como corresponde a missão que Nosso Senhor lhe concedeu na igreja? E que nós temos hoje muitos desafios e estes desafios precisam ser assumidos, precisam ser enfrentados dada a situação de tantas e tantas pessoas que precisam ser atingidas, alcançadas com o esforço pastoral da vida da igreja. É assim que nós queremos agir. Nós queremos não pretender soluções que sejam muito fáceis. Algumas pessoas pensam que, então agora a solução é dar comunhão para os divorciados recasados. Não é tão simples a coisa. Porque existe um compromisso, existe um vínculo sacramental estabelecido previamente. Dentre as várias possibilidades de nos aproximarmos destas situações delicadas e difíceis, quero trazer-lhes aqui um assunto que já toquei em ocasião anterior. Mas agora um dos padres sinodais, o cardeal João Brás de Avis, que é brasileiro, que é prefeito da Congregação para os Institutos Religiosos e a Sociedade de Vida Apostólica, e Dom João Brás de Avis, ele deu uma entrevista muito interessante, e que vem também ao encontro da nossa situação de preparação para o Congresso Eucarístico. Diz Dom João, avise, eu procuro adaptar aquilo que li dele para a nossa conversa. Nós encontramos nos documentos da Igreja a partir do concílio, a presença de Jesus na Eucaristia, é dita pelo Beato Paulo VI, o texto presença por excelência, por antonomásia, é a presença. Mas existem outras presenças de Jesus que não são menos reais. Por exemplo, temos uma presença forte de Deus na sua palavra. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Verbo feito carne. Então, nesse sentido, a presença de Jesus na palavra, dá a possibilidade de uma comunhão profunda com Jesus. Existe uma outra presença dita pelo concílio, que é a presença em todos os sacramentos. Depois, temos uma presença de Jesus na comunidade. O concílio, recorda Mateus 18, 20, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, estou no meio deles, é a presença de Jesus na comunidade. Ele não põe condições para essa presença. Se são casados ou não, basta dois ou três que se reúnem no nome de Jesus. É uma presença muito grande e precisa ser construída na doação de vida. Outra presença é a palavra de Jesus. Tudo o que fizerem ao menor dos meus irmãos, vocês fazem a mim. Cada pessoa para mim é Jesus que eu posso amar. Isso nos põe em comunhão com Jesus de um modo real. Depois há uma presença da Santíssima Trindade dentro de nós, porque no batismo recebemos esta presença. Nós somos templos do Espírito Santo. Todas essas presenças indicam que a comunhão com Jesus não é só a da Eucaristia. Aí, é claro que está uma comunhão completa, plena na Eucaristia, mas é um caminho para as pessoas chegarem a isso. Se não se pode chegar a esta comunhão completa, no caso dos recasados, poderão também ter uma comunhão profunda dentro da comunidade. Só que precisamos também consertar muitas coisas que foram dadas no passado. Por exemplo, uma pessoa não casada na igreja não pode fazer a leitura da palavra de Deus. Se ela não tem medo de reconhecer a própria situação, ela pode fazer a leitura da igreja. Que a pessoa que não é casada na igreja não pode ser padrinho de casamento ou de batismo. É bom lembrar que no casamento não é padrinho, é testemunha. E no batismo, muitas vezes, as pessoas estão com uma vida séria naquilo que lhe é possível, aquilo que é possível a essas pessoas, então elas podem ser padrinho e madrinha. precisamos rever essas coisas. A pessoa que se sente discípula de Jesus e parte da comunidade deve ser tratada não como uma pessoa excluída da comunidade, não rechaçada. É muito importante hoje para que nós mudemos muitas das nossas posições, que as pessoas se sintam consoladas com essas presenças reais de Jesus. três comunhões especiais as pessoas podem fazer. A comunhão com Jesus na Eucaristia e aquelas pessoas não basta estar casadas, não é? Porque há muita gente que está casada direitinho, mas tem uma vida que não permitiria a comunhão. e aqui precisamos ter cuidado com isso. Uma revisão muito forte da nossa vida, porque São Paulo diz quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Não é uma situação só de pessoas casadas ou recasadas, mas é uma revisão de vida que todos nós precisamos fazer. Há uma outra comunhão que você pode fazer todos os dias. É a caridade, é o amor ao próximo, reconhecer a presença de Jesus no próximo, construir esse relacionamento na vida de comunidade. Aí você tem a experiência da comunhão com Jesus. E é muito importante que aprendamos a fazer isso. Comunhão com Jesus na Eucaristia, comunhão com Jesus na comunidade, comunhão com Jesus na palavra sua. Quando nós lemos, ouvimos, rezamos, praticamos a palavra. E quantas pessoas que conheço têm percorrido esse caminho da escuta, da oração, da fidelidade à palavra de Deus. E é caminho de salvação e de graça para muitas e muitas pessoas. Eu desejo que tudo isso nos ajude a entender melhor essa situação e os bispos que estão no sínodo até o próximo domingo, eles certamente vão oferecer-nos orientações preciosas que poderão ajudar-nos a fim de que a nossa prática seja pautada pela verdade e ao mesmo tempo pela misericórdia. Que nosso Senhor nos ajude a entender e a praticar essas coisas. Permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós vivemos esses dias da chamada Quadra Nazarena ou alguns chamam de Quinzena do Sírio. Temos a presença de bispos que vêm de várias partes. Final de semana, no sábado e no domingo a presença de Dom João Bosco, Oliver de Faria, com a grande experiência. Eu acho que bispo de Diamantina em Minas Gerais que nos brindou com pregações de grande profundidade e um testemunho pessoal muito significativo. Tivemos ontem a presença de Dom Flávio Jovenali, tão querido de nós todos. Bispo de Santarém, na sexta-feira já tinha vindo celebrar conosco Dom Bernardo de Óbidos. A colônia obidense de toda a diocese de Óbidos estava ali presente. esteve conosco também Dom Jesus de Cametá e a presença de tantas pessoas de Cametá. É uma experiência bonita de comunhão e de participação. Tivemos ou teremos a alegria no dia de hoje da presença de Dom Carlos Vercelete, bispo de Castanhal, tão querido de todos nós. E assim, cada dia desta quinzena do Sírio, nós temos a presença, a pregação e o testemunho de vários bispos do Brasil inteiro que vêm para celebrar conosco, viver a experiência nossa de comunhão com Deus e de comunhão com o próximo. E aqui algumas perguntas que nos foram enviadas. Dom Alberto, existem algumas paróquias que estão colocando durante a celebração eucarística o local do ofertório na frente do Santíssimo. A pergunta é de Andréia Frota. Andréia, as cestas para o ofertório são colocadas ali na frente do altar e depois recolhidas na frente do altar. Na maior parte de nossas igrejas já é colocada em prática uma norma litúrgica de que o Sacrário fique numa capela especial para a adoração ao Santíssimo. Então, a maior parte das comunidades coloca ali o cesto ou então passa-se o cesto. Imaginem, por exemplo, nesses dias da quinzena do sírio, se seria possível as pessoas todas saírem do seu lugar para levarem a sua oferta ali na frente. Por isso, nós temos as pessoas que passam recolhendo os donativos daqueles que querem participar da vida da paróquia. Como no final de semana tivemos a grande coleta para as missões, que é um sinal de participação na responsabilidade missionária da igreja inteira. Normalmente, se coloca ali na frente e depois aquelas ofertas são recolhidas para que toda a nossa atenção se volte para o altar onde o pão e o vinho são colocados e depois serão consagrados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não entendi bem a sua colocação, mas se é isso que você perguntou, mas de qualquer jeito vale a explicação para que as nossas paróquias façam dessa forma. Ou alguém que passa recolhendo ou quando se coloca ali os cestos as pessoas se dirigem àquele local e depois vão para conduzir a sacristia ou outro local determinado de acordo com os costumes da paróquia. A mesma Andréia faz uma pergunta. Alguns diáconos decidem comentar o evangelho na hora da adoração e ficam de costas para o Santíssimo. Para mim uma falta de respeito com a presença do Senhor. É assim que tem que ser? Vale para o bispo, para o sacerdote, vale para o diácono, vale para o pregador. A posição melhor é que a gente fique de lado de tal forma que você no momento certo se volte para a comunidade, no momento certo você se volte para o Santíssimo suscitando a oração. Essa é a forma mais bonita. Mas eu quero observar uma coisa. O fato de eu estar de costas para Jesus eucarístico não significa automaticamente que eu estou desrespeitando o Senhor. É claro, você vai com a posição eucarística, eu vou com o Santíssimo, muita gente vai à frente e estar de costas para a presença real de Nosso Senhor, o que não significa desrespeito a Nosso Senhor presente na Eucaristia. Portanto, pode ser que talvez a pouca atenção daquele diácono do sacerdote ou se fosse até do bispo, outra pessoa que está orientando uma adoração, pode acontecer. Por exemplo, muitas vezes o Santíssimo está ali no altar, já me aconteceu de estar pregando no ambão, na mesa da palavra de Deus. Então, eu fico de costas para o altar, mas todos veem Jesus eucaristia que está ali exposto. Então, depende muito das circunstâncias do local, mas por conhecer os meus diáconos tenho a certeza absoluta que nenhum deles resplandece um desrespeito, uma desvalorização da presença de Jesus na Eucaristia. Gilmar Contente de Ananindeua acostumei fazendo a oração da paz. Isso não pode ser feito pela Assembleia? Gilmara, eu tenho orientado bem as pessoas que a missa não pode ser um falatório constante. Preste bem atenção no porquê que a oração da paz não é rezada por todos e não deve ser rezada por todos. O chamado rito da paz, depois que termina a oração eucarística, começa o rito da paz que nos prepara para a comunhão. Começamos com a oração que Jesus ensinou o Pai Nosso. Depois tem uma oração que o sacerdote faz sozinho, livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, lá nos urge a vossa paz. A gente pede a paz para o mundo, pede a libertação do mal. E todo mundo responde, muito bonito, o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Está vendo como a oração ela é dialogal? Não é todo mundo falando o tempo todo. Um fala, provoca, o povo responde. Aí o sacerdote reza a oração, Senhor Jesus Cristo, disser-te aos vossos apóstolos, essa oração da paz. Dê licença para o padre rezar por você e pela comunidade. é o presidente da Assembleia que naquele momento oferece a oração a Nosso Senhor pela Assembleia que está reunida para celebrar a Eucaristia. Paz no mundo, paz na igreja, paz na comunidade, a paz dos senhores estejam sempre convosco. Paz para todo mundo, saudemo-nos em Cristo. Percebeu a dinâmica? Veja como é bonito. E depois, para arrematar tudo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, dai-nos a paz. Nós rezamos pela paz no mundo, a paz na igreja, a paz na comunidade, a paz entre os irmãos e invocamos aquele que é o dono da paz. É o único que pode dar a paz verdadeira para a humanidade que é Jesus Cristo. Se a gente entende esse dinamismo, nós então saberemos também aguardar em silêncio quando o sacerdote está rezando por nós. Ou, se voltarmos atrás na hora daquela grande manifestação da glória de Deus o por Cristo, quando o sacerdote sozinho reza e nós todos dizemos ou melhor ainda cantamos aquele amém da conclusão da glorificação da Santíssima Trindade por Cristo, com Cristo e em Cristo. Carla Albuquerque da Pedreira O que fazer para ajudar os mendigos que ficam em frente às igrejas? Podemos fazer muita coisa. Primeiro, não desprezar ninguém. Nós temos muitas obras sociais em nossas paróquias. A melhor coisa seria encaminhar essas pessoas para as obras sociais. Vou lhe dizer uma coisa bonita, Carla, quando a gente faz esse projeto Belém a Casa do Pão no final do ano, que é uma ação da Caritas Arquidiocesana de Belém, nós fazemos uma coisa, não é simplesmente uma distribuição de cestas básicas, nós procuramos fazer um levantamento da situação das pessoas e encaminhar esse levantamento para as respectivas paróquias a fim de que através do núcleo paroquial da Caritas ou através dos incentinhos ou através das ações sociais da paróquia essas pessoas sejam acompanhadas durante o ano. O que às vezes acontece e que quando a gente vê entidades que oferecem cestas básicas fica um alvoroço terrível e nós não queremos que as pessoas sejam assistidas somente naquele momento ganhando cestas básicas ou brinquedos ou coisa que vale. Nós queremos que as pessoas sejam ajudadas na sua dignidade. Existem entidades que dizem e acho que com muita razão que nós não deveríamos dar esmola na rua porque nós estamos mantendo a situação. Pensem nas obras sociais das nossas paróquias. Por exemplo, nesses dias as obras sociais da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré que tem feito um bem muito grande através de creches através de campanhas de alimentação de roupa de tanta coisa e vale para outras paróquias e outras atividades. Eu penso que a coisa melhor seria que a própria paróquia fizesse um levantamento da situação dessas pessoas. Depois tem uma outra coisa importante. Temos especialmente duas entidades a fraternidade O Caminho e a Missão Belém fazem periodicamente um verdadeiro arrastão pela cidade e abrem possibilidade. Por exemplo, lá na chácara da Missão Belém em Benevides nós temos ali em torno de 130 pessoas acolhidas quase 150 vamos chegar a 300 são pessoas acolhidas algumas delas são pessoas que não tem mais família não tem mais condição vão ficar ali o resto da vida outras são acompanhadas são ajudadas para depois serem reinseridas em suas famílias então são possibilidades que nós temos são coisas concretas aqui não é conversa nós temos quase 150 pessoas recolhidas e ajudadas a fraternidade o caminho tem lá um centro de recuperação para pessoas drogadas também em Benevides agora vão construir um outro centro e ali onde é atualmente o centro vai ficar a fraternidade acolhendo pessoas do sexo feminino e daí por diante nós temos muitas possibilidades para acolher as pessoas e ajudá-las mas para encaminhá-las a uma situação diferente de vida portanto a melhor coisa é que as obras sociais ou os núcleos da cálita de cada paróquia ajudem-nos a resolver essas situações última pergunta de hoje Maria de Fátima do Marco a última novela exibia um casamento homossexual e a igreja na Inglaterra está ordenando mulheres como sacerdotes como a igreja católica vê esses fatos eu já respondi várias vezes a essa situação não temos um sacramento para a união de pessoas homossexuais a lei vai ter que encontrar a sua forma para dar assistência a essas situações mas não temos um sacramento para isso como também não temos ordenação sacerdotal de mulheres na igreja católica cada grupo religioso tem as suas normas mas na igreja católica nós não temos essas práticas abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto